Música Aí, Muluara, Copavela, Fora de Eco, cara Aqui não tem coronavírus não, viu? Aqui não tem não, como é que a porra? Isso aqui é Bracia, Bahia, viu, pai? Estrela! Hoje o Chico de Estrela, viu, pai? Isso aqui é da Avenida Isso aqui é Palão de Sales Isso aqui é Bombeiro Isso aqui é Bahia É Brasil É Paulo Afonso Música Estão junto pesadão Carregando vários pés Tudo que eu sempre quis Pra ver quem está mais contento Os bairros são de bombeiro Se derrubar é pênalti É nóis É só alegria, pai Isso é o melhor Isso É Avenida Brasil Isso é Palav哦 Bahia Da, 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 da Da, da, da A gente sabe Da, 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 da Eu sou si Obrigado, obrigado.